A administração de Fernando de Noronha realizou a entrega do TPU, Termo de Permissão do Uso do Solo ao Corpo de Bombeiros da Ilha. A entrega do lote foi feita pela administradora da ilha, Thalita Figueroa, ao comandante-geral do Corpo de Bombeiro, Coronel Luciano Alves Fonseca, para a construção da nova unidade da corporação. Hoje em dia é bastante importante o TPU, a gente entrega o termo de permissão de uso à corporação dos bombeiros, para que a gente possa dar uma infraestrutura melhor para esses homens e mulheres que diariamente cuidam da vida de tanto turistas quanto moradores que passam por Fernando de Noronha. Então é mais um passo da gestão do governo de Pernambuco para que a gente possa proporcionar essa segurança e tornar esse destino ainda mais seguro para quem passa por aqui e de fato para quem mora. A oficialização da concessão do terreno foi realizada no Palácio São Miguel, na sala da administradora. Na ocasião, as duas partes assinaram o documento. Além da administradora e do comandante-geral, estavam presentes integrantes do Corpo de Bombeiros, do Conselho Distrital e superintendentes da autarquia. Hoje é um dia muito importante para o Corpo de Bombeiros Militares de Pernambuco. Em cooperação com a administração daqui da ilha, a doutora Talita, nós estamos recebendo um espaço para a construção de nossa futura unidade na ilha. Então nós daremos melhores condições de trabalho para os nossos bombeiros e bombeiras que labutam diariamente aqui. E certamente a população sentirá o reflexo dessa melhoria de condição de trabalho, com serviços mais próximos, com mais eficiência, com mais rapidez. Então, desta forma, o Corpo de Bombeiros se faz mais presente na ilha, proporcionando mais segurança à população. Após oficializar o TPU, a administradora do arquipélago, o Corpo de Bombeiros e os superintendentes foram conhecer o terreno. O imóvel é concedido para uso institucional, sendo proibido seu desmembramento, sua sessão, empréstimo ou locação. O lote mede 800 metros quadrados e é localizado na Rua Major Costa, na Vila do 30.